Milhares de pessoas acompanharam de perto as emoções da mais importante das provas nacionais de todo o terreno, que levou até Porto Alegre mais de 300 pilotos repartidos pelas disciplinas de Moto Quad e SSV. Entre estes, que asseguraram uma participação recorde com uma elevada presença de pilotos estrangeiros, João Dias começou por ser o mais rápido no prólogo, seguido de Vitor Santos e do belga Sebastián Guié, todos em Caname. Nos 68 quilómetros que se seguiram, entre o Gavião e Nisa, impôs-se Vitor Santos, que lidera um top 10, integralmente composto por Caname, e com menos de um minuto a separar o primeiro do nono classificado. Temos uma boa máquina e pronto, então há que fazer sempre para andar para a frente e pronto, quando as coisas correm bem, nós estamos sempre lá no topo. Atrás de Vitor Santos posicionaram-se Aristides Mafra, Luís Portela de Moraes, Pedro Santinho Mendes e Bruno Martins. Entre as motos, impôs-se Sebastián Buller, em Usquevarna, que venceu o prólogo e SS1. Foi um tipo de piso e tipo de prova que não faz muito parte do Porto Alegre, era muito mais enrolado, mais piso duro. Amanhã espero que seja um bocado diferente. O campeão António Maio, em Iama, ocupa a segunda posição, à frente de Bruno Santos e Martim Veitura, que lideram respectivamente as classes TT3 e TT1. Entre os coode, Roberto Borrego, o recordista de vitórias da Baixa Porto Alegre 500, deu espetáculo tanto ao nível de andamento, como também nos precalços, o que não o impediu de ser o mais rápido do dia. Havia um salto e, em todos os dias mesmo, um pouco, como nunca tinha passado, não sabia como é que eram as curvas, sim, um pouco fora da curva e andei em duas rodas, acabei mesmo por cair. Olha, acho que o público gostou, pelo menos ouvia-se muitos gritos e está tudo bem, não me alejei, amanhã vou seguir na boa, sem estresse. Atrás de Roberto Borrego, ficaram, nas posições seguintes, Ruben Alexandre, em Yama, André Carita e Felipe Silva, em Suzuki. Na Mini Baja, que apenas disputou o prólogo, o mais rápido foi João Duarte, secundado por Bernardo Passanha e com Alexandre Bastos em terceiro lugar. Na Mini Baja Na Mini Baja, que é um salto e um salto e um salto e um salto e um salto.